Eu tô ferrado pra modelar o PV, nada mano, um tempinho aí mano, um meizinho ali com nós, ele já pega umas atarias já mano, é tempo o chat, é tempo moleque, é muito novo mano, é muito novo tá ligado? Não, 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 não PV, não PV, calma, 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 passa a cal primeiro, foi pra trás da loja, bora, bora PV. Ah, ele correu, mané. Carro atrás da loja, PV. Vou estourar lá e tá atrás dele lá, vou tentar ir, mané, pobre, mané. Calma, PV por onde? Correu pro lado do Mega Mau, pra frente do Mega Mau. Quer que eu tente ir lá, mano? Vou tentar ir. Nossa, PV, você é maluco, PV. Você é maluco, o cara tá no muro ali, ele acaba com você. O cara tá no muro, chás. Olha lá, olha aí. Ai, minha cara, ai não, mãe, ai mamãe. Ai, mamãezinha, também na cara. Ai, minha cara. Ai. Já era, o Brasil a massa. O Brasil a massa. Eu confio no Braza, eu confio no Braza. O Braza tem carro dos dois agora. Hum, seu peidão. A polícia tá na loja. A polícia tá na loja.